Assim que nasce amanhã e me acorda bem devagar Vejo se decidiste a voltar E a desilusão faz de um derrotista Balança uma corda da vida com um equilibrista Não sei ser, não sei ser santo Não sei ser, não sei ser santo Querida rosa, és a flor mais bonita Que algum jardim viu nascer Pode haver no teu canteiro uma rosa parecida Mas nenhuma tem o cheiro da flor da minha vida Querida rosa, minha prosa, poesia És a mais bela sem saber E se alguém vier certeiro Para te colher primeiro Terá antes de me ver o rei Serei o teu fiel jardineiro Mesmo quando a primavera terminar Se te crescer um espinho Cuidarei-o com carinho Para que ele não te possa magoar E se te crescer um espinho 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 Obrigado.